Música A Rio Mais 20 está chegando ao Brasil em junho, 20 anos depois da Eco 92, que foi a conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. E aí, o que mudou nesses últimos 20 anos? Evoluímos ou regredimos? Hoje, vamos discutir o que poderá acontecer nesse importante evento e principalmente esclarecer como você, aí da sua casa, poderá compreender melhor o que está em jogo, participar e pressionar. Música Quem nos ajuda a entender a dimensão e a importância desse universo é o Pedro Teles, do Instituto Vitais Cívicos. Atualmente, o Pedro está trabalhando com foco total na Rio Mais 20. Música Quem também nos acompanha nesse bate-papo por Skype é o jornalista Ricardo Carvalho, diretor-geral da TV Meio Ambiente e da TV Rio20.com, que fará a transmissão da conferência Rio Mais 20 e que vai contar como essa conferência poderá influenciar a vida de todos os habitantes do nosso planeta. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado a você. Pedro, o que está em jogo nessa Rio Mais 20? Bom, a Rio Mais 20 é a conferência da ONU sobre o desenvolvimento sustentável. Então, ela traz um tema amplo, que vai das questões ambientais e sociais ao mesmo tempo. O que você teve nos últimos 20 anos foi que depois da ECO 92, que foi um marco histórico, um momento muito importante, você teve uma série de conferências da ONU para os mais diversos temas. E a Rio Mais 20 vem como um momento de convergência, onde você vai discutir a questão, os temas que estão em pauta, principalmente a questão da economia verde, que é o termo dado pelo PENUMA, que é o programa da ONG para o Meio Ambiente, que está bem polêmico, mas que é aquela economia que reduz a pobreza, preservando o meio ambiente e a biodiversidade. E tem ao mesmo tempo um debate sobre a questão da governança. O que é a governança? Quais são as instituições na esfera da ONU? Quais são os órgãos e as regras e os acordos para garantir que essa suposta economia verde consiga, de fato, acontecer e levar à preservação do meio ambiente, da biodiversidade e reduzir a pobreza. Então, no programa de hoje, a gente vai focar especialmente como que a sociedade civil pode participar da Rio Mais 20. Já existem alguns fóruns que as pessoas podem se utilizar para demandar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e depois o Ricardo contar um pouco mais dessa TV que vocês estão preparando aqui para a Rio Mais 20. Sim, a Rio Mais 20, a gente costuma dizer que ela vai muito além daquela conferência no Rio de Janeiro. A conferência em si são três dias no Rio em junho desse ano. Mas a Rio Mais 20 vai muito além disso. Todo o processo que vem antes dela, de preparação, os processos paralelos da sociedade civil, das ONGs, movimentos sociais, vários órgãos governamentais, várias empresas também estão envolvidas e estão preparando coisas por causa da conferência. Então, existem diversos espaços, a gente pode falar um pouco deles aqui, alguns sites para indicar, desde petições até espaços de encontros, reuniões de participação, eventos paralelos, não falta espaço. Ricardo, você participou da Eco 92? Eu participei como ativista. E aí, o que mudou de lá para cá? Mudou muita coisa. Nada foi igual depois da Rio 92. O que acontece é que todas essas mudanças que ocorreram, elas são, de uma certa maneira, lentas, mas não são lentas. Existem coisas muito importantes. Por exemplo, a Rio 92 determinou, entre outras coisas, as conferências entre as partes, que são encontros mundiais que acontecem, por exemplo, em relação às mudanças climáticas, todos os anos, desde 97, quando foi feita a primeira, 94, que foi feita a primeira na Alemanha. E depois, você tem que outro em 97, e de lá para cá, são 17 reuniões anuais. Aí, costuma-se dizer, ah, mas não adianta nada, não adiantou, o planeta continua poluído, a emissão de gás carbônico continua alta. É verdade, mas se não tivesse 92, seria muito pior. Então, o que a ONU tem feito ao longo desses anos todos? Desde 1972, que foi a primeira reunião da ONU para a questão ambiental. 72, foi quando apareceu a expressão, pela primeira vez, desenvolvimento sustentável. Ou seja, começou a preocupação da relação entre a produção de bens e o que a natureza poderia oferecer. É muito tempo. Nós estamos falando de 40, 50 anos atrás. Não é verdade? Então, veja, muita coisa mudou, sim, e muita coisa tem mudado. O processo é, aparentemente, lento, porque está em jogo a sociedade toda. Todas as atividades do ser humano têm a ver com sustentabilidade. É um conceito muito amplo e muito complexo. A Rio Mais 20, entendo eu, vai ser um divisor de águas. A Rio Mais 20, a rigor, continua, ela começa no dia 13 de junho, com a reunião de preparação da conferência. São três dias de Pré-Picom, mais quatro dias de diálogos da sociedade e depois de três dias da reunião chamada oficial, 21 e 22. Nesses dez dias, vão estar no Rio de Janeiro em torno de 50, 60 mil pessoas distribuídas entre o Rio Centro, o Autódromo, o Parque do Flamengo, o Pier Mauá, o Quinta da Boa Vista, o Jardim Botânico, onde a chamada sociedade civil, mais de 50 mil pessoas, estarão debatendo, discutindo e chamando a atenção para o tema. Vai ser um encontro histórico. Eu não tenho a menor dúvida. Vamos lá, Ricardo. Mais uma pergunta aqui. Naquela época, ainda era... Acho que era... Já tinha Betacan em 92, né? Tinha. As fintas iam pelo Correio. E hoje? Como é que você vê essa emergência das redes sociais, do Twitter, do streaming? Tudo mudou, né? Como é que a sociedade civil pode participar? E como é que você está preparando a transmissão desse evento? Ok. As fontes são infinitas. Você abre uma camerazinha, um celular, um iPhone lá e você transmite para o mundo se tiver G4. Está certo? Nós estamos fazendo, vamos supor, vamos dizer, uma televisão para valer pela web. Você imaginar, nós estamos movimentando 53 profissionais. nós vamos ter cinco equipes com mochilas volantes que se transmitem ao vivo, porque os espaços lá são muito longe um do outro. O Autódromo em Jacarepaguá e o Pia lá na Glória, o Flamengo na Glória, a Maria da Glória. É muita coisa para ser coberta. Então, nós vamos ter cinco equipes volantes com mochilas transmissoras. Conhece a mochila? A gente usa aqui na TV. Isso, exato. A gente usa na TV. Não tem mais quem não use isso. Está certo? Porque ela permite transmissão ao vivo em qualquer lugar e em imobilidade. Com isso, a gente quer disponibilizar para o público as várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E... Diga. Não, eu só queria saber como é que isso se integra às redes sociais. Ou seja, vai ser uma TV social, a pessoa compartilha que está assistindo simultaneamente no Facebook, no Twitter. Qual é a expectativa de audiência de vocês? A minha expectativa é altíssima, porque senão nós vamos estar transmitindo. Em inglês, nós vamos ter uma versão em inglês, uma versão em espanhol e uma versão em português. Velho, isso bem divulgado, eu diria que a gente vai ter milhões de pessoas assistindo em todo o planeta. Porque o nosso site é muito internacional. é www.tvrio20.com. Esse é o nosso portal, esse é o nosso site. De fácil acesso. Não pode ter o mais, o mais 20, porque a internet não aceita o sinal de mais. Mas, enfim, com a divulgação que a gente pretende fazer, eu milito nessa área há mais de 15 anos, inclusive internacionalmente, na UCN, enfim, são dezenas. Isso bem divulgado, eu entendo que a audiência será imensa, será pelo menos imensa qualitativamente. Entendeu? 50 mil pessoas que pelo menos estarão no evento, que terão 30 telões distribuindo, essas pessoas com certeza vão ter acesso. Os cariocas, eu fiz a Rio mais 10, o estande brasileiro na Rio mais 10 em Jonesburgo. O acesso de pessoas na própria cidade é uma coisa inacreditável. Eles invadem o evento de feiras para conhecer as novidades, o que está sendo feito, estudantes que não acabam mais. Então, público vai ter. Óbvio que no nosso site já está lá o espaço reservado para a gente comentários online, para as pessoas ao vivo fazendo comentários. O nosso âncora, como nós estamos fazendo agora, ele vai receber mensagem e pode responder ao vivo como nós estamos fazendo agora. Excelente. Pedro, a transmissão vai ser feita no evento. O que a gente pode fazer antes do evento para mobilizar ainda mais as pessoas? O que está sendo feito na internet? E como é que esse processo para acompanhar o que vai acontecer? Como é que as pessoas propõem, participam, aprendem o que está acontecendo e o que vai acontecer lá no evento? A Rio mais 20 está muito bem documentada. Isso é uma coisa que a gente não pode reclamar. O site da ONU tem o site oficial da conferência. Vamos lá. Vamos dar uma navegadinha aqui. O inglês é esse o ncsd2012.org e o em português que é um espelho do inglês que tem quase tudo igual é o rio20.info. Esses dois sites trazem muita informação para quem quer saber o que está acontecendo. Desde os temas básicos que estão em discussão os temas prioritários as questões-chave até atas de reunião enfim, tudo que a pessoa quiser acompanhar se quiser mergulhar se aprofundar consegue entender por aqui. Tem um calendário de atividades e etc. Vamos dar uma navegadinha mostra para a gente só como é que a pessoa vai para lá. Aqui em sobre a pessoa já tem uma questão básica do QR mais 20 qual o contexto os principais objetivos os temas da conferência é bem um beabá mesmo. Se nem por objetivos e temas já aprofunda mais. Já entra mais nessa questão dessa economia verde que é proposta pela ONU é um debate que está muito polêmico muito intenso a questão da governança do quadro institucional das organizações da ONU etc. Em reuniões você encontra as datas de reunião em estados-membro você encontra quais foram as contribuições dos países em termos de sugestões para o documento final da conferência que já está em debate então é um site cheio de conteúdo. Eu já tenho uma pergunta aqui qual que é a importância da governança? Da governança? Bom basicamente vamos pegar na questão da economia que também tem debate na Rio mais 20 a economia não existe no vazio a economia ela depende de regras e instituições para acontecer a governança que são ali quais são os órgãos quais são as instituições quais são as regras que vão ser seguidas isso tudo compõe a governança é ela que faz a coisa acontecer então se você não tem uma governança adequada por exemplo hoje na ONU a gente tem órgãos fortes para a questão social e para a questão econômica são organismos mesmos para o lado do meio ambiente você só tem um programa o mais forte que você tem é um programa da ONU que é o PNUMA que é o programa do meio ambiente ou seja a governança do meio ambiente na ONU ainda é fragilizada enquanto no econômico e no social você já tem organismos que são mais fortes tem seus problemas mas já são tem mais autonomia do lado do meio ambiente você tem só um programa uma proposta da Rio mais 20 é justamente que seja criada na conferência é bem provável que isso aconteça um organismo para o meio ambiente talvez esse PNUMA que é o programa evolua para se tornar um organismo e isso é uma questão de governança chave você dá mais força para o debate de meio ambiente na esfera internacional fortalece esse lado que está fraco isso é só um exemplo de governança tem muito mais coisa que poderia ser falada mas a ONU não está enfraquecida não está? é, isso é um debate extenso da questão de qual é a efetividade do trabalho da ONU porque de fato você vê que os anos passam a urgência de mudança é cada vez maior não só no meio ambiente é em questões mais básicas não só no meio ambiente exatamente em muitas questões enfim toda a questão de defesa de direitos como um todo tem que ser fortalecida na Rio mais 20 tem que tentar aproveitar isso e isso está em risco a gente tem que aproveitar esse momento a gente enquanto sociedade civil enquanto indivíduos enquanto ONGs movimentos sociais todo mundo tem que aproveitar essa Rio mais 20 que é um ponto de convergência para buscar essa busca pelos direitos mesmo fortalecer os direitos dos cidadãos a ONU está fragilizada ela tem o seu papel importantíssimo ainda assim de criar o debate você vê esse debate enorme que está criado para a Rio mais 20 é uma coisa gigante é muito importante mas de fato tem muito questionamento com relação vamos lá Ricardo você está nos ouvindo aqui contribua eu não acho que a ONU que a ONU está enfraquecida de maneira alguma pelo contrário o que a gente não pode confundir é o sistema de votação em reuniões internacionais que as regras da ONU determinam por exemplo há 2, 3 anos em Copenhague teve a tal tal fracasso da COP 15 de mudanças climáticas não teve fracasso teve avanços o que acontece e como as pessoas de uma maneira geral não conhecem as regras imaginam que houve um fracasso só para você ter uma ideia para você ter uma ideia nada na ONU é votado nada tudo é decidido por consenso agora imagine você em relação a mudanças climáticas que consenso poderia haver entre os Estados Unidos a China a ilha de Tuvalu a ilha de Tuvalu que fica no Pacífico Sul essa ilha está sendo inundada pelas águas marinhas porque tem subido o nível do mar então como é que Tuvalu com seus 15 mil habitantes pode influir ou pode mudar quando ela tem um voto a União Soviética a Rússia tem um voto a China um voto o Brasil e só se decide por consenso ela não está enfraquecida ela está caminhando no ritmo que é possível tá bom a gente vai continuando esse assunto no segundo bloco fica por aí que tal plantar uma ideia ecológica e mandar um recado dá um pulo na nossa página no Facebook e deixe a sua mensagem você também pode acompanhar o que acontece aqui pelo nosso Twitter que é arroba rede tvt vamos fazer um pequeno break e voltamos na sequência 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 Obrigado.